Divina presença do Eu Sou, fonte eterna de luz e sabedoria, eu me abro agora para receber a energia do raio amarelo que desce sobre mim como um sol dourado, aquecendo e iluminando o meu ser. Amado Mestre Lanto, guardião da sabedoria divina, eu invoco a Tua presença agora e a Tua luz, para que a minha mente seja iluminada com o brilho da verdade e o meu coração se preencha com a alegria divina de viver em harmonia com o plano mais alto. Que a sabedoria flua livremente em mim, guiando cada pensamento meu, cada palavra e ação, para que eu possa expressar a verdade mais elevada e irradiar alegria e luz para todos ao meu redor. Neste dia e em todos os outros, eu escolho a alegria, a sabedoria. Eu escolho a luz do raio amarelo. Com ela, abençoo o meu dia. Assim é e está feito. Com ela, abençoo o meu dia.